Mostrando que o Justin Bieber já ficava bastante desconfortável desde muito jovem Com a presença do Diddy, né? Que o Diddy ficava presenteando ele com carros Ele sempre foi um anfitrião muito bom, né? Tanto que o próprio LeBron James já falou Tô falando pra vocês Tô falando que tem peixe grande envolvido Eu tô falando pra vocês O buraco é mais embaixo Vamos assistir esse vídeo Que dá início a uma das histórias mais macabras e absurdas da história da música e do entretenimento Que é o Puff Daddy, certo? Elas vão fazer a introdução aqui de quem é o Puff Daddy na live Eu já fiz uma introdução de quem é o Puff Daddy Vocês vão reconhecer ele daqui a pouco pra quem não conhece de nome Vamos ver O que é o Puff Daddy? O que é o Puff Daddy? O que é o Puff Daddy? O Puff Daddy? Fala com a gente, que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre as acusações contra o rapper Diddy Todos vocês têm bombardeado a gente pra gente falar desse caso Que tem dominado a mídia estadunidense Basicamente estão referindo a esse caso como o caso Jeffrey Epstein de Hollywood E como nós cobrimos o caso macabro do Jeffrey Epstein em toda a ilha A gente tem que assistir depois desse bagulho aí que eu não faço ideia Possíveis cúmplices desse caso Eu não faço ideia desse caso, a gente vai ver depois Trazer o do Diddy também Todos nós crescemos ouvindo as músicas do Puff Daddy Às vezes P. Diddy, às vezes Diddy, às vezes Sean Combs Todos nós conhecemos as músicas dele Aí ó, olha quem é Todos nós conhecemos o trabalho do Puff Daddy Essa música é foda Com o fato que ele é um dos maiores bilionários da música E um dos grandes empresários aí Um dos grandes do clube Por que agora a galera tá levantando coisas sobre ele? Porque basicamente houve um mandato de apreensão na casa dele E muitas coisas sempre perseguiram o Diddy Não só a sua genialidade ou só os anos na indústria Mas teorias da conspiração E as pessoas começaram a levantar coisas como Por que todo mundo que se associa ou trabalha ou se casa com ele Tem a sua vida destruída? Lembrando que esse vídeo aqui tem algumas semanas E é do início da treta Depois desse vídeo já tivemos várias provas Inclusive em vídeo dele fazendo merda, batendo na mulher dele E outras merdas que já saíram sobre ele E aí elas soltaram parte 2 dessa história, tá? Então a gente vai ver Que todo mundo que se associa ou trabalha ou se casa com ele Tem a sua vida destruída ou eventualmente são até mortos E ele continua ali Intacto e ileso A gente vai falar sobre o Usher Sobre o Justin Bieber Sobre a Cassie, sua ex-mulher E sobre as pessoas que vieram do passado do Diddy Pra gente chegar até aqui Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas E nos ajude a bater 200k Vocês têm nos ajudado muito esse mês A gente agradece vocês A gente vai assistir esse caso aí depois A gente tá sempre atualizando vocês por lá Notícias do Mundo Pop Da Cultura Nerd Vai lá pra se atualizar Temos Twitter também Se você fica só aqui você perde muita coisa Tem que estar sempre integrado no universo Nat e Isa, tá bom? Como a Nat disse O Sean John Combs Mais conhecido como Diddy É um produtor, rapper e empresário norte-americano De muito sucesso Ele tem uma gravadora também Chamada Bad Boy Records Ele também tem linha de roupa Uma cadeia de restaurante Uma produtora de filmes Ele ainda é donda Só que gente Tem várias empreitadas de negócio E por isso ele se tornou o primeiro bilionário da música Desde criança ele já era inclinado musicamente Ele sempre foi muito carismático E os pais dele sempre souberam Que o sonho dele era trabalhar no mundo da música Quando foi que ele teve aí o seu primeiro grande trabalho no mundo da música? Foi no final dos anos 80 Quando ele conseguiu um estágio na Uptown Records Que rapidamente se tornaria a posição de vice-presidente dessa companhia E cujo CEO era o André Harrell Por favor, coloque um pinzinho nesse nome Esse homem era uma pessoa que teve um preço especial pelo Diddy Desde muito cedo na indústria O menino tinha apenas 20 anos E ele gostou muito de trabalhar com o Diddy Apadrinhou ele na indústria Era uma pessoa que tinha uma proximidade Ensinou tudo o que ele sabia pro Diddy E o transformou em VP Em vice-presidente da sua empresa Rapidamente Mas antes da gente falar do Diddy na indústria Mais pra frente disso A gente tem que também falar um pouquinho do André Harrell Que iniciou a Uptown Records com pessoas como o Diddy O Diddy trouxe aí o seu amigo e rapper Heavy D Ele era uma pessoa que já era muito boa em talentos Em scouting Sabe, essa coisa de conquistar novas pessoas E o André Harrell aprendeu tudo o que ele sabia E passou pro Diddy com o Clive Davis A cara dos mafiosos O maior mogul, o maior empresário da indústria da música naquela época Mas por que a gente tá falando de figuras como esse André Harrell Como esse Clive Davis É pra vocês entenderem, gente A gente tem feito vários vídeos, né Sobre Quiet On Set E a gente falou nesses vídeos E a gente vai reiterar aqui Que a gente acredita muito que abusos geram abusos Então pra vocês entenderem aonde O lugar onde supostamente o Diddy está hoje O homem que ele supostamente se tornou hoje A gente tem que entender quais foram os mentores dele na indústria Clive Davis, gente Ele é, como a Nath disse Um cara que era muito influente no mundo da música Ele foi o primeiro grande CEO musical Abertamente LGBT E ele foi responsável não só pelo Diddy, gente Mas por pessoas como a Whitney Houston E diversos outros talentos E assim como o André Harrell fez com o Diddy O Clive Davis fez com o André Ele gostou dele Teve ali uma simpatia por ele logo de cara E ensinou pra ele todas as coisas Que ele tinha que saber sobre a indústria Só que basicamente Até então era aquela coisa meio Mestre e pupilo, né O Clive Davis conheceu o Diddy Eventualmente o André Harrell fundou seu próprio selo E fez a mesma coisa com o Diddy Até isso era uma história linda de homens se empoderando, né Mas não é isso bem O que acontece por detrás das cortinas O que todo mundo fala É que o Clive Davis era um homem extremamente manipulador Predador sexual Que abusava de jovens talentos De homens, de mulheres E que apresentava pras pessoas que eram seus pupilos E seus queridinhos no momento Todo esse submundo de drogas, manipulação, chantagem Quase que um esquema também de tráfico sexual E foi isso que aconteceu com o André Harrell Que foi abusado do Clive Davis durante muitos anos E ele repetiu esses comportamentos Com o Diddy Que rapidamente se tornou a menina dos seus olhos Descobrindo diversos talentos Proptown Records E eventualmente fundando o seu próprio selo Com a ajuda do Clive Davis e do André Harrell Se tornaria a Bad Boy Records Um lugar onde a gente teria aí Várias pessoas sendo descobertas Como o Kim Como o Usher Como o Biggie E o resto a gente já sabe, né gente O Diddy se tornaria um dos produtores musicais De mais sucesso da indústria E o Diddy não apadreou só pessoas como O Usher e o Biggie Mas também pessoas gigantescas Como a Mary J. Blythe A Faith Evans E a Lil' Kim Mary J. Blythe você sabe quem é, né? Pô Gente Gente Uma das maiores pedradas da história da música Vai tomando Vai tomando Essa te pega, Samir? Vai tomando Tem jeito Então ela também tá, né? Certa forma envolvida Sendo vítima aparentemente Então vambora Vamos continuar o vídeo Dentro da umbrella, né? Do guarda-chuva Diddy Tinham diversos artistas Que se tornaram ícones do mundo do hip hop E dizer que o Diddy era um homem controverso Gente É um eufemismo, tá? Porque se a gente for contar Que todas as controvérsias E tudo que ele já foi acusado De fazer ou que fez A gente vai precisar fazer um documentário De diversos episódios Então a gente vai tentar resumir As coisas mais importantes Pra vocês entenderem Aonde a gente tá hoje Né? No mundo atualmente Todo mundo sabe que ele descobriu aí O Big que se tornou tipo assim A cara do hip hop de Nova York A cara do hip hop da Costa Leste A gente sabe da rivalidade emblemática Da Costa Oeste Com a Costa Leste No hip hop Que ocasionou a casualidade Dos dois maiores nomes Desses movimentos Do lado oeste O Tupac E do lado leste O Big Preciso? Não é possível Que tem gente que não sabe quem é, né? É possível que tem gente Que não sabe quem é? Esse rapaz que tá aqui? É possível? Não é possível É possível? Não tem como, né? Não tem como Não tem como Que isso, gente? Não tem como, pô Que isso, gente? Porra, mané Mano, se tocasse no meu ouvido Ninguém me tira do parque, filho Pode trazer o compo que for A verdade é essa Pô, tá mais... Gente, a gente tá falando aqui de... Né? De um gigantesco Da indústria Se eu não mostrar as músicas pra vocês aqui E ilustrar a história Tem nem graça, né? Então é melhor tu dar o play sozinho no vídeo, pô Vambora Que antes eram amigos Colaboravam juntos Mas por causa aí de várias altercações E de maus entendidos Acabaram perdendo suas próprias vidas Até hoje a gente não sabe quem os matou Quem encomendou essas mortes E por que que isso aconteceu Mas o que a galera fala É que todas essas pessoas implicadas Foram severamente punidas Algumas mortas Muitas desaparecidas E a única pessoa que continua intacta Com seus bilhões na conta É o PuffTerry mesmo As mortes já estavam falando do Tupac e do Big, né? Mesmo depois de todos esses anos E muitas pessoas chegam a dizer Que ele tá por trás Tanto da morte do Tupac Quanto da morte do Big Do conspiração por trás Vou fazer um vídeo dessas rivalidades Se vocês quiserem Porque o que o Big se foi Ele se tornou muito maior Foi quase que um sacrifício humano Por assim dizer Tem muitas pessoas que vêm dessa forma Só que o Diddy não admite Nenhuma dessas alegações Continuando falar Sobre essas teorias da conspiração Gente, porque é muito importante A gente falar que nada Do que a gente tá dizendo aqui É confirmado Só que é muito estranho Que todas as pessoas Ao redor dele caiam E ele continua ali Intacto Sabe? Como se nada tivesse acontecido É muito estranho E pra gente continuar falando Sobre essa história A gente precisa falar um pouquinho Sobre o Usher Vamos falar dele aqui agora Ele, gente Foi descoberto muito criança Ele tem uma carreira Extensíssima no mundo da música Ele tinha apenas 13 anos Quando ele foi descoberto Pelo Elton Ele não precisa nem botar Ele fez o Fleet Harmony Fez várias temporadas Do Jack's Factor Vocês devem lembrar dele Ele descobriu o Usher E ele sabe que o Diddy Tem um talento especial Pra preparar os artistas Sabe? Porque ele já padrinhou Diversas pessoas No mundo da indústria Então ele falou Cara, vou mandar um menino Pra você aí Que é muito especial Você cuida dele A padrinha ele E transforma ele aí Num artista Com o seu Flavor Camp Porque ele tinha Um acampamento dos artistas Que era chamado de Flavor Camp Pra galerinha do K-pop Que acompanha esse canal também É quase que um sistema de trainees É, basicamente isso O Usher foi levado pra ser trainee Basicamente Só que isso era no long Que as pessoas achavam Que acontecia Dentro do Flavor Camp Do Diddy Só que Mal sabíamos nós Que na verdade Era um bacaná do cacete Era muito pior Do que a gente imaginava E o Usher Anos depois Veio dizer que ele Nunca deixaria Seus próprios filhos Entrarem ali Nessas festas Participar desse Flavor Camp Porque ele aprendeu Muita coisa errada ali Como a gente sabe Estão falando Quando essa história Estourar legal Já tá estourando, tá? Tem provas já Mas quando estourar legal Vários grandes do clube Vão cair Eu tô te falando Só Mano Tem muita gente gigante Nesse bagulho, mané Tô falando pra vocês Valeu, Davi Valeu pelo nono mês, irmão Vão cair, mano Alguns gigantes vão cair Eu tô falando pra vocês O bagulho vai ficar de verdade, mano O bagulho vai ficar doido, mano Quando cair Fora do Diddy É muito ciclos repetidos, né? O Clark Davis Com o Dreherel Que fizeram a mesma coisa com ele Eventualmente o Usher Não sei o quê Ele cantando essa capela É absurdo demais O Justin Bieber Ele foi apadrinhado pelo Usher Que mandou o Diddy Também tomar uma continha Especial do Justin Bieber Tipo, toma conta do nosso garoto O Flavor K Parte 2 Então vários vídeos Estão voltando a cena agora Nesse expose do Diddy Nesse dossiê Diddy aí Que tá bombando Mostrando que o Justin Bieber Já ficava bastante desconfortável Desde muito jovem Com a presença do Diddy Que o Diddy ficava Presenteando ele com carros Ele sempre foi um anfitrião Muito bom, né? Tanto que o próprio LeBron James Já falou Tô falando pra vocês Tô falando que tem peixe grande envolvido Eu tô falando pra vocês O buraco é mais embaixo Não vai sobrar ninguém Não tem festa Tanto que o próprio LeBron James Já falou Não tem festas Como as festas do Diddy E era aquela coisa Ele tinha aquele postar Especial do Justin Bieber Como todo mundo Quando o Justin Bieber Tava no topo Ele era garotinho e tal E aí ele ficava e tal Só que a gente sabe A relação do Justin Bieber Com a indústria da música É uma relação De muita felicidade É uma relação Onde ele passou Por um pouco de baixo Ele é trocada Ele quase morreu Ele fez uso De substâncias pesadíssimas Como todo child star Ou seja O que que ele vivenciou O que que ele viu O que que ele presenciou O que que ele passou Ao lado do Diddy Pra deixar ele assim Alguma coisa ele viu E a gente tem certeza disso Exatamente Tem vídeos inclusive Do Justin Bieber Adulto Se sentindo desconfortável Pela inconsciência Do... Ih, aí ó Ó, ó O que que será Que esse menino viu A gente provavelmente Nunca vai saber Mas as pessoas Estão trazendo esses vídeos De volta Pra poder relembrar E pensar Colocar uma folguinha Atrás da orelha De todo mundo Será que aconteceu Alguma coisa ali Só que basicamente Agora a gente vai entrar Na parte mais Macabra Porque assim De todas as teorias Conspiracionistas Em volta das pessoas Que se associam Por trabalho ao Diddy Nada se compara A família do Diddy Nada se compara As mulheres Principalmente Que se associam Romanticamente Com o Diddy Ele sempre foi um cara Assim Da que teve muitas namoradas Ele já namorou A JLo Ele namorou agora Durante 10 anos A Cassie E teve uma pessoa Muito importante Na vida do Diddy Que ficou com ele Por quase 20 anos Que é a Kim Porter Que é basicamente A mãe de 4 Dos 7 filhos do Diddy Quando que ele é a Kim se conhecendo Gente? Nos anos 80 Quando ela trabalhava Na Uptown Records Ela era secretária Do André Harrell Ela se aproximou ali Do Diddy E eles começaram A se envolver Romanticamente E eles ficaram juntos Entre indas e vindas Por quase 20 anos E a relação dele Com ela, gente Era muito abusiva Ele tinha com ela Uma coisa muito especial Uma possessão especial Que ele grampeava O telefone dela Para saber com quem Ela estava conversando Ele se achava dono dela Ele realmente Tipo assim Sentia até quando Eles chegaram a terminar E ele namorou a JLo Ele queria saber Com quem que ela estava andando Homens que chegaram A se relacionar com ela Na época que eles estavam separados Recebiam ameaças de morte Inclusive um dos namorados Que ela teve nessa época Apareceu morto em sua casa Depois de um surto Depois de uma paranoia Dizendo que ele estava Sendo perseguido E que as pessoas Queriam matá-lo Ele era um É, tô te falando Galera, a gente tá falando De morte De corpos por aí A gente não tá falando Só de Ah, ele foi babaca Ah, isso e aquilo Ah, ele Ele é abusivo Ah, vai Nos bastidores Ele é um babaca Gente, a gente tá falando De coisa pesada Tá? A gente tá falando de coisa De violagem De verdade Dizendo que ele tava sendo Perseguido E que as pessoas Queriam matá-lo Ele era um empresário De música também Chamada Shakir Stewart E ele era um homem Perfeitamente normal Mentalmente falando E aí ele teve um episódio De mania Falando que tava sendo Perseguido Porque queriam matar ele E ele apareceu morto Vocês tinham as conclusões Vocês tinham as conclusões Gente, anos depois Mais tarde Aos 47 anos Em 2018 A Kim Porter Apareceria também Morta em sua casa E a investigação Forensica do caso Dela encontrou Em seus exames Toxicológicos Substâncias tóxicas Em seu sangue Mas no final das contas A conclusão Foi que ela morreu De uma gripe Não curada Que virou uma pneumonia E acabou De levar na morte dela Mas o interessante Disso tudo Gente, o investigador Principal do caso Também depois Apareceu morto E ficou tudo por isso mesmo O interessante disso tudo Gente, o investigador Principal do caso Também depois Apareceu morto E ficou tudo por isso mesmo Agora eu tenho Só que falar uma coisa Quando o Didi Tinha 20 anos E ele se associou Ao Cláudio Davis Essas pessoas ali Na Uptown Records Com o André Harrell Eram 5 pessoas Que eram as originais Os originais Tipo, vem parnais Do Uptown Records Eram 2 empresários 2 rappers No caso o Didi e o Heavy D Seu amigo de longa data Primeiro O amigão dele na indústria E a Kim Sua ex-mulher Que foi a empregada Mais longa Do que Uptown Records Já teve Porque ela é assistente Pessoal do André Harrell E em uma entrevista Uma pessoa Que conhece bastante Da indústria Chegou a dizer O seguinte Sobre essas pessoas Uptown Records Mano Mano Mediadoras Eram 1 de Cumpo Como todos os casais Que a Jailo Fazia parte Porque todo mundo Tinha um interesse Especial nela E aí eles já chegaram Também a ter um problema Na balada Onde ele estava armado Ela que saiu com a arma dele Os dois foram presos Logo no final Do relacionamento deles A polícia viu que ela não tinha culpa, que ela só tinha pegado a arma pra, né, tipo assim, ajudá-lo. Mas assim, ela foi libertada. Mas toda vez sempre tinha armas, pessoas sendo mortas ou ameaçadas, baladas, tiroteios. E pessoas ao redor dele sendo feridas ou ameaçadas, silenciadas de alguma forma. E ele, beleza. Aí depois a Bad Boy Records, nos anos 2000, descobriu aí uma nova cara pra música. Vocês se lembram da Cassie cantar no hits como Long Way To Go In? Caralho, uma lei. O Batman vai rodar nessa história. Ela era a nova protegida da Bad Boy Records, nos anos 2000, se tornou rapidamente uma cantora muito popular e começou a namorar com o Deere. Ela era muito bonita, muito jovem e ele tinha quase 40 anos e ela 19. Abre o seu olho bem aflito. Já começa aí esse problema, que o Deere tinha esse comportamento, gente. Ele gostava muito de se envolver com meninas novas que acabaram de chegar na indústria. Bonitas, né? Pra dar uma ali de vampiro mesmo e sugar da juventude do poderio delas e depois lá. Era basicamente isso que ele fazia. Já era problemático por si só, mas a história da Cassie, gente, é também outra história de terror. Essa mulher é bonita pra caralho, filho. E depois que eles se separaram, ela foi a primeira a desencadear toda essa queda do Deere. Foi os relatos dela. Importante lembrar, tá? Eu vou fazer esse relato. Não é engraçado. Não faz piada com isso. Senão vai ser banido. É sério. Foi essa mina que apareceu apanhando pelo Deere nos últimos dias aí, na última semana, né? Então ela que se separou do cara e trouxe a merda toda pra pista. E foi ela que apareceu no vídeo apanhando dele lá no hotel. Beleza? Essa moça. É sério. Não é brincadeira esse bagulho. Então ela foi a primeira a desencadear toda essa queda do Deere. Foi os relatos dela que levaram onde a gente se encontra hoje. O que aconteceu, gente, foi que ela abriu um processo contra ele depois que eles se separaram. E ela contou os diversos abusos que ela passou na mão dele. Ela foi violentada sexualmente. E ela, inclusive, era obrigada a ter relações sexuais com profissionais do sexo enquanto ele filmava. E ela também sofreu agressões físicas dele. Foram 10 anos de um relacionamento extremamente abusivo e tóxico. E, eventualmente, obviamente, como ele é um homem muito rico, podre de rico, a silenciou com um acordo com uma bolada e bastante dinheiro. Então a galera começou a descreditar as vítimas, como sempre. Como sempre. Porque se tem um acordo financeiro, já que você sabe que você não vai ver justiça, você poderia, pelo menos, ser ressarcida de alguma forma. Mas não pode. Vítimas não pode. E lembrando que não é só isso, né? Não é só ser ressarcida financeiramente. Na maioria das vezes a gente viu isso aqui, até... Quem lembra quando a gente viu o filme aqui da criação do Facebook, né? Que o brasileiro lá, ele podia ganhar, mas só que ele se rendeu ao acordo. Normalmente, eu não sei, né? Tecnicamente eu não posso falar como é que funciona. Mas pra algumas pessoas, funciona dessa maneira. Às vezes não é financeiramente viável você se estender numa batalha judicial com a pessoa que tem muito dinheiro, né? Às vezes é melhor você fazer um acordo e pular fora, do que você se estender, porque a pessoa vai estender aquela briga eternamente. E era exatamente o que o nosso manual lá do Facebook, né? Tava fazendo. Então o brasileiro aceitou o acordo pra, enfim, finalizar. Claro que pode ter outros motivos pra ter um acordo judicial e tal, a gente sabe disso. Mas, enfim, isso também... Poupa mental também, obviamente, né, Ronaldo? Perfeito comentário. Mas, enfim... Porque você vai ouvir, você vai falar... Ah, então não aconteceu. A mulher aceitou o acordo, então não aconteceu. Não é isso que significa, né? Então é melhor deixar isso claro já aqui, né? Melhor falar isso logo. Até o final, mesmo a gente vendo casos como o Daniel Alves. Exato. Que no final das contas... Não deu em nada. Acabou literalmente em festa. Como literalmente? Então, assim, gente, isso começou várias coisas. Ela, na época, depois que ela separou o Diddy, começou a namorar o rapper Kid Cudi. Teve o seu carro destruído pelo Diddy por causa de ciúmes, porque ele transformou a Cass na nova Kim Porter. Muitas coisas horripilantes. Eu acho que ele nunca conseguiu fazer nada com a Jailô, porque ela se tornou grande demais pra ele fazer alguma coisa. Ele não conseguia mexer. É. Agora, enquanto você tá ali nas redes e é menor que ele, ele consegue destruir a sua vida. E depois o Kid Cudi falou que é verdade, que ele destruiu o carro dele. Só que como ele é muito grande na música e tem muito poder, nada nunca acontecia com ele. Pô, vocês sabem quem é o Kid Cudi, né? O Kid Cudi tem uma das maiores pedradas também. Tem jeito? A escaneia pica. Você sabe qual que eu vou botar? Tem várias, mas essa aqui é uma das maiores. Pra quem não pegou a visão, cara, o Kid Cudi namorou a mina e teve o carro destruído. E aí não se sabe o motivo. Então as pessoas ligam a essa tentativa de amasso ao Puff Daddy. E não aconteceu nada com o Puff Daddy, porque como o Lucão já falou aí, o Kid Cudi é meio que envolvido também, né? Então ele é apadrinhado. Ele é forte, ele é grande. Então se ele aparecesse morto, ou tivesse um atentado mais forte pra ele, o bagulho ia ficar de verdade lá, né? Então tem isso também. Então é importante deixar isso aí claro. Existem outras pessoas que podem estar ligadas a essas coisas, como o ator Cuba Gooding Jr., o próprio Jay-Z. A gente não pode afirmar nada, mas muitas pessoas da indústria falam. O Dezel Washington, gente, já chegou a dizer pra todas as pessoas que eram os protegidos dele na indústria, olha que é um homem que é casado há 40 anos, tem uma carreira elevada no cinema, e ele falava assim, saiam das festas antes do diabo chegar. O diabo era o cogenome pro Diddy. Se o Dezel Washington falou, e se ele está de um lado, eu estou com ele, valeu? Eu tô falando que tem muita gente envolvida nessa brincadeira, porra. Eu tô falando, hein? Eu tô falando, hein? Quem é bom na indústria sabia desde sempre que ele não prestava. Inclusive o 56... Ó, inclusive... Inclusive... Pode desencadear vários problemas psicológicos pra ficar fudido pelo resto da vida. Claro, porra. Porque tem que puxar várias provas, tem que puxar vários bagulhos pra provar. E aí a mina vai ser chamada, aí vai ser perguntado vários detalhes, ela vai ter que contar várias coisas, tá ligado? Então o bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. Tipo assim... Enfim, tem vários motivos, né? Então, ó... O 56, ele tá abertamente batendo nessa terra que há muito tempo, e agora as pessoas estão dando meio que ouvida o que o 56 tá falando. Inclusive tem um vídeo dessas duas minas aqui nesse canal que também fala como que o 56 tá envolvido nessa brincadeira. Hoje ele estava postando stories que ele não prestava. Inclusive o 50 Cent, ele até hoje, ele estava postando stories, até ontem deve estar ainda lá, se vocês forem olhar no Instagram dele, contra o Diddy. Ele tá sendo um cara que ele tá até produzindo um documentário pra expor pessoas como o Jay-Z, o Diddy, que abertamente sempre falou, ele nunca gostou, ele se compactuou e sempre soube que eram criminosos. 50 centavos! Solta pra gente esse documentário, porra! E aí a gente chega atualmente. Todo mundo da indústria sempre soube da infâmia do Diddy, que ele era um cara meio macabro, que ele dava festas com prostitutas, e abusava sexualmente de meninas, de meninos. Ele era um cara que permitia e facilitava pros seus amigos cometerem crimes sexuais, isso é o que estão dizendo, e por isso que ele tá sendo investigado. Ele é um cara extremamente abusivo, com as suas mulheres, todo mundo sabia que ele mantinha relações também com homens, e era essa coisa assim, muito maluca. Agora que a gente tá vendo até o Quiet on Set, gente, o documentário que expôs a podridão da Nickelodeon, os horrores que os assustins passaram, o Show All That, que foi o primeiro que revelou aí a crueldade do Dan Schneider, já teve uma participação especial do Diddy, e ele compactuou de falar piadinhas esquisitas, que hoje a gente vê, porra, como é que um homem de 30 anos achou que essa piada era engraçada, de fazer num set só com crianças? O que é isso? O Diddy sempre foi uma figura meio tóxica e meio problemática. A polícia de LA agora fez um mandato de busca e apreensão na casa dele, né, gente? E ele tá foragido. Ele até voltou pras redes sociais postando uma foto da sua nenenzinha, porque ele sempre contrapôs, né, essa coisa da infâmia dele, das teorias da conspiração, sendo um bom pai. Ah, que ele é um bom pai, ele é pai de menina, não sei o quê, foto das minhas filhas, eu amo minhas filhas, era bem complicado agora... Meus filhos são meus protegidos. E agora postou uma fotinha da filha pequenininha dele mandando Feliz Páscoa pra todo mundo. A bebê perfeita, e usando isso pra, tipo assim, realmente trazer a opinião pública pro lado dele. Tipo, não, um paizão, gente, como é que um paizão, um pai de menina... Como é que você quebra o silêncio? Porque a última vez que ele quebrou o silêncio foi em dezembro do ano passado, com um comunicado. Ele chegou a dizer o seguinte nos stories em dezembro do ano passado. Basta é basta. Nas últimas semanas, fiquei sentada em silêncio e observei pessoas tentando matar meu caráter, destrui minha reputação e meu legado. Alegações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos em busca de um pagamento rápido. Deixem-me ser absolutamente claro, não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Lutarei pelo meu nome, pela minha família e pela verdade. Segundo ele, ele tá sendo vítima da cultura do cancelamento em que ele não fez absolutamente nada do que estão dizendo que ele fez. Mas assim, gente... Em conclusão, sinceramente, a gente olha todo o histórico. A gente contou muitas coisas aqui pra vocês. Não foi tudo, tá? Não foi nem de louco. Não foi tudo, porque já saiu coisas concretas depois desse vídeo. que tem contra ele. Então a gente tem milhares de vítimas que vêm falar sobre isso, milhares de acusações... Quem me conhece sabe. Ele mandou 10, mandou 10. ...caem na indústria e ele continua inleso, intacto. Mas é só coincidência? É só cultura do cancelamento? Tudo é coincidência. Tipo assim, gente, se você tá vendo uma coisa que parece verde, tem cheiro de verde, parece algo verde, é verde, gente. É verde, gente? Tipo assim, a gente não pode afirmar nada, não podemos afirmar nada. Nesse mundo ninguém é santo, nesse mundo famoso ninguém é santo. Mas aquela coisa, todo mundo ao redor... Eu não consigo conhecer uma pessoa, que todo mundo ao redor dela caiu, hein? A vida das pessoas que ele apadrinhou ou se conectou ou casou é destruída. Ou mortas, né? Essas pessoas não estão nem aqui pra contar suas versões. E sabe uma coisa interessante? Pra finalizar, que todas as pessoas da Uptown Records que já morreram tinham em comum na época que elas morreram que elas todas morreram ali entre 2016 e 2020. Todas elas estavam escrevendo biografias. Ou seja, elas iam contar o seu lado, a sua versão, a sua história no mundo da música, que com certeza mencionaria o dele. Então é isso, gente. É isso, fica aí pra vocês. canal, dá like nesse vídeo, comentar a opinião de vocês. A gente não é polícia, mas assim, tem cheiro de bosta, parece bosta. É bosta. Rapaziada, rapaziada, escuta o que eu vou falar pra vocês. A gente vai assistir o outro vídeo. Vamos assistir o outro vídeo logo que a gente tá no clima? A parte 2 que aí já vem mostrando várias merda concretas com prova, com a porra toda. E tipo assim, é de verdade, mano. Parece que eu tô falando um tom de piada, mas não é piada porque o vídeo é sério. Galera, tem muita gente foda e grande, gigante, envolvida no bagulho, mano. Ou que tá envolvida fazendo merda com o Jiri, ou que tá envolvida porque foi vítima do Jiri, mano. Bagulho doido, filho. e aí e aí e aí Tchau.